Olá você, seja muito bem-vindo ao canal RR Games, aqui quem está falando é o restanho, vamos para as novidades do mundo do American Truck Simulator, hoje eu vou trazer para vocês algumas screenshots das cidades da DLC do Nebraska, que beleza hein, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, vamos começar com essa primeira DLC, essa primeira DLC nessa primeira foto, interessante hein, interessante, bom vamos lá então, vamos passar um pouquinho pelas screenshots que a SS publicou, essa daqui é da cidade de Grand Island, é uma cidade que está localizada na região central do estado e está bem reproduzida hein, nossa tá bem legal hein, bem legal pessoal, deixa eu ver aqui, essa daqui também é em Grand Island, aqui é a City Hall, é a prefeitura da cidade, legal hein, parece que eles reproduziram o prédio mesmo hein, aqui uma outra visão, esse prédio chamou atenção né, mas aqui você tem uma outra construção imponente aqui, eu não sei se é uma igreja ou se é o fórum da cidade, não dá para saber né, não dá para saber, vai ter mais outra foto da cidade aqui, agora a rodovia cruzando uma linha férrea, legal, olha os detalhes aqui ó, pessoal da entrega aqui ó, é realmente aqui o fórum ó, é a corte da cidade, é aquele prédio né, que estava naquela outra foto por causa dessa torre, então realmente ele é o fórum da cidade, legal, e aqui aqui também ó, um truck stop aqui perto da cidade para a gente dar aquela parada para reabastecer, olha só que legal ó, tem um vagão de trem aqui comemorativo e tem um tanque de guerra aqui, olha só que coisa interessante aí, beleza, beleza, tem mais pessoal, tem mais, agora a parte do, da da parte industrial da cidade, aqui vai ter uma global meus, bem grande aqui, olha a quantidade de trailer aqui pessoal, olha, caramba, tem mais uma linha de ferro lá no fundo ó, caramba, me surpreendeu a quantidade de rebooks aqui ó, vixi Maria hein, tá bom, a mesma foto só que vista um pouco mais de longe, aqui tem um canal, um pequeno canal ó, um acesso aqui com uma estrada de terra aqui, um acesso à estrada de terra também ó, que é essa estradinha aqui ó, dessa foto aqui, essa estradinha aqui ó, é interessante, bom agora a gente vai pular para a cidade de Norfolk, é uma cidade localizada a nordeste do estado, então essa aqui é Norfolk, não é Norfolk, isso mesmo, então aqui tem uma empresa de aço, nessa região, olha legal essa foto hein, à noite ó, nossa, o nível de detalhe pessoal, a SS tá realmente caprichando ó, nossa muito detalhado hein, muito detalhado, todas as fotos aqui da cidade, todas as screens, shots do, da cidade de Norfolk ó, detalhe da pintura aqui do, da construção ó, interessante, uma foto de dentro do caminhão mostrando, provavelmente isso aqui é uma caixa d'água, provavelmente, e ó, aqui é a parte da indústria de aço, interessante hein, cenário né, um amplo cenário, maravilhoso, nossa, isso é, isso no American Track Simulator é muito legal hein, bom agora vamos pular para a cidade de Columbus, então é uma cidade que tem uma concentração, é, de mais de indústrias de manufatura e também do setor agrícola, tem uma zona industrial voltada também então para fábricas de montagem de itens em geral e a parte de agricultura também tá presente nessa região, ó, ó, a fara daí tá aqui, fabricação de, é, componentes eletrônicos né, aqui nesse caso é, transformadores industriais, olha que legal hein, olha isso aqui, a parte dos silos ó, não sei se aqui são silos de alimentos ou são silos de armazenagem de combustível, tá vendo, tá vendo, um trem de combustível aqui, muito legal hein, olha só o complexo industrial hein, nossa e para quem, para quem começou lá no ETS1 com aquelas, com aquelas prefabs de empresas bem pequenininhas, mas olha isso aqui pessoal, olha o trabalho para você fazer um único site de entrega hein, olha que legal hein, olha isso aqui, aqui tem uma empresa também ó, olha o site lá no fundo ó, aquela, aquela construção que a gente viu na foto anterior ó, essa aqui ó, ó, essa aqui tá aqui ó, nossa olha a sensação de profundidade ó, lá no fundo você consegue ver um negocinho ó, um silo lá atrás, olha bacana hein, meu Deus pessoal do céu, realmente a qualidade, absurda da SS hein, não sei onde é que o ATS1 vai parar desse jeito hein, bom, agora a gente vai para a cidade de North Plate, é uma cidade que está localizada, é, no Rio Plate, perto da Interestadual 80, então essa daqui já é North Plate, olha bonita hein, nossa olha, olha a quantidade de detalhe, meu Deus que coisa mais linda, realmente, como eu falei, não sei onde é que a SS vai parar hein, o Trading Post, Fort Cody, olha que legal né, as carroças aqui e tal, comemorativas a, a conquista dessa região, a parte de migração ó, você viu que tem bastante coisa dos búfalos aqui né, dos bisons né, na verdade são bisons né, não são búfalos, nossa, mas olha, é, é muito detalhado pessoal, olha, muito, muito detalhado ó, inclusive tem uma parte de silos aqui ó, cheio de detalhes, a SS está falando que tem, é, alguns monumentos para a gente descobrir nessa região, parte de agricultura também é presente né, aqui uma, uma outra, é, um outro ângulo daquela primeira foto da cidade, olha, e aqui já mais acessando a parte industrial da cidade, nossa, muito bacana hein, pessoal, a DLC do Nebraska deve estar pintando por aí esse ano, e pelo nível já de edição e qualidade, que a SS está mostrando nas, nas screenshots, eu acho que a gente não vai muito tempo em, até colocar as mãos nessa DLC hein, bom, meus queridos, essas são as novidades do mundo do American Truck Simulator, novidades do Hero Truck Simulator 2 e do American Truck Simulator, é aqui no canal RR Games, eu vou deixando o meu abraço para vocês, não esqueça de deixar o seu comentário, o que vocês estão achando dessa expansão do ATS, coisa mais linda hein, meu Deus do céu, coisa mais linda, eu vou ficando por aqui, abraço para vocês, muito obrigado pela companhia, eu fui!